Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Até o dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, a Stealth tá fazendo uma promoção pra quem utilizar o meu cupom aí no site deles. Então todo mundo sabe né, se você tá afim de comprar um controle de Playstation 4 ou Xbox, eu tenho certeza que os controles personalizados da Stealth vai ser uma ótima opção para você. E se você utilizar o meu cupom Vagabos até o dia 12, você vai ganhar um desconto ainda maior que o desconto normal por conta dessa promoção. Então dá uma conferida no site deles, tá aqui na descrição do vídeo, tenho certeza que você não vai se arrepender e também aproveitar essa turbinada aí no meu cupom né. E mano, olhem só, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre o novo ônibus de batalha que já está sendo desenvolvido nas indústrias Stark. Eu já tinha mostrado pra vocês que há um tempo atrás foi encontrado dentro das indústrias Stark esse quadro branco né, que mostra aparentemente um novo design do ônibus de batalha. E olhem só, agora como dá pra ver na tela, vocês já podem encontrar esses novos ônibus sendo construídos dentro de um galpão do lado então ali das indústrias Stark. Então aparentemente esse novo design do ônibus de batalha vai chegar no Fortnite muito em breve. Quem sabe né, somente na próxima temporada, mas quem sabe também no finalzinho dessa temporada 4 aí do capítulo 2. Só que um detalhe muito importante é que de acordo com teorias da comunidade, como eu já falei pra vocês também, esse novo ônibus aí construído pelo Tony Stark não vai ter somente essa mudança visual, como também vai ter a capacidade aí de atravessar buracos negros. Tem uma galera comentando né, que esse novo ônibus vai ter sim uma participação bem importante aí no futuro da história do Fortnite também. Mas por enquanto, claro, nada confirmado, apenas teorias aí da comunidade, de qualquer forma esse novo ônibus ainda não foi oficialmente lançado dentro do jogo. Então se tiver outras informações no futuro, eu atualizo vocês sobre isso aqui no canal, ok? Mesmo assim, se você tem alguma teoria a respeito desse novo ônibus aí do Tony Stark né, fica à vontade para deixar nos comentários. Se você acha né, que vai ser somente uma mudança visual ou que ele vai participar também da história do Fortnite, enfim, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um bug aí no gesto embutido do Wolverine. Bom, todo mundo sabe né, que o Wolverine, a skin foi liberada finalmente na última quinta-feira, no início aí da sexta semana dessa temporada, mas o gesto embutido da skin tá completamente bugado, faz com que os seus itens aí na mochila sejam removidos. Isso mesmo, olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter a respeito disso. Sabemos de um problema que ocorre ao usar o gesto embutido do Wolverine no Salve o Mundo, fazendo com que os itens do inventário do jogador seja removido. Por favor, não use o gesto nesse modo por enquanto, traremos informações sobre compensações de itens perdidos em breve. Só que tipo assim mano, esse bug não é somente no modo Salve o Mundo, é no modo Battle Royale também. Como dá pra ver nesse vídeo, é que eu tô colocando agora de fundo, se você utilizar o gesto do Wolverine, e de vez em quando acontece um bug que você perde um item da sua mochila, tá ligado? Ou seja, atrapalha demais ainda a gameplay da sua partida. Então tome bastante cuidado ao usar o gesto embutido do Wolverine, por enquanto esse bug não foi corrigido, tá? Então o bug ainda tá acontecendo dentro do jogo, então não use até que o bug seja corrigido. Assim que ele for solucionado pela Epic Games, eu atualizo vocês no canal. E vale lembrar vocês, manos, que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo, mas até o momento não foram lançados, né? Quem sabe hoje à noite alguns deles vão aparecer na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoia o Criador da Loja, mas você pode apoiar a quem você quiser, como eu sempre falo, o que importa mesmo é apoiar, já que não custa nada pra você e com certeza você vai deixar algum criador de conteúdo muito feliz. E olhem só, aproveitando aqui o assunto da loja, um detalhe importante é que agora já estamos no mês de outubro e como eu já falei pra vocês, durante todo esse mês com certeza muitos itens e skins de Halloween vão voltar na loja do Fortnite, tá? Por isso, se você gosta bastante dos itens com essa temática de terror, aproveite esse mês que muitos itens vão voltar na loja por conta do Halloween. Eu não tenho como confirmar se todas as skins e itens de Halloween vão voltar nesse ano, de qualquer forma, a maior parte deles com certeza irão voltar na loja. E um detalhe importante é que, claro, né, que nesse ano, novas skins e itens de Halloween no geral vão ser lançados no Fortnite também. Os itens ainda não foram vazados porque não teve ainda atualização massiva 14.30. Tudo indica, né, que a próxima atualização vai ser já na próxima semana, mas ela pode ser somente depois, tá? De qualquer forma, é claro, nesse ano, novos itens e skins de Halloween, né, vão ser lançados aí no Fortnite. E já que eu tô aqui agora aqui no assunto do Halloween, Um detalhe muito interessante revela pra gente que o evento de Halloween pode começar já na próxima semana, tá? De acordo com o desafio vazado aí da semana 7 dessa temporada. Olhem só, os desafios da semana 7 vão ser esses aqui. Eles vão ser lançados somente na próxima quinta-feira, né, como sempre, no dia 8 de outubro, mas eles já foram vazados e olhem só quais vão ser os desafios. Um deles, para você vasculhar sete baús na toca do gato, eliminar três oponentes no penhasco praiano para você entrar no cofre lá no local do Doutor Destino, né, o famoso domínio do destino. E esse desafio aqui, menos o quarto desafio, é o que revela pra gente que na próxima semana o evento de Halloween já pode começar, que vai ser o seguinte desafio. Para você destruir três teias de aranha lá na autoridade. E tipo assim, se vocês não sabem, teias de aranha são decorações, né, vou dizer assim, que aparecem no mapa somente aí durante o evento de Halloween. E se esse desafio, né, foi vazado e se ele de fato está correto, ele indica pra gente que na próxima semana as decorações de Halloween já vão aparecer no mapa e quem sabe o evento já vai começar. Claro, não dá pra confirmar, né, que só por conta desse vazamento o evento de Halloween vai começar na próxima semana, porque pode ser, né, que as decorações vão aparecer no mapa um pouco antes do evento começar, tá ligado? Então, tipo assim, o meu palpite é que na próxima semana as decorações já vão aparecer no mapa, mas somente depois, né, quem sabe uma semana depois o evento de Halloween de fato vai começar no Fortnite. Mas por enquanto, claro, nada confirmado. Tem muitas pessoas já acreditando que o evento pode começar na próxima semana, então se tiver alguma informação, né, concreta sobre isso, é claro, eu comento no canal. Seguindo aqui adiante os desafios da próxima semana, olhem só, outro desafio vai ser para você descobrir um laboratório secreto na casa do lago do Tony Stark, para você dirigir um carro aí do Litoral Límpico até a Cidade da Cordilheira em menos de 4 minutos sem sair do carro, para você causar mil de dano após nocautear um oponente utilizando o Poder Mítico da Tempestade. E esse desafio, né, você vai poder completar com os seus amigos. E assim como o desafio, né, que teve nessa semana, que é bem parecido, né, com o Poder aí do Pantera Negra, você vai poder completar no modo por tempo limitado da Marvel, né, com certeza vai ser bem mais de boa, né, no modo Esquadrão. E o último desafio da próxima semana, para você causar 500 danos a oponentes lá no Castelo do Coral, um desafio, né, super simples. E por fim, gurizar o último assunto que eu separei hoje, é também, né, falando sobre desafio, no caso, o desafio da sétima semana do Wolverine, que também vai ser liberado na próxima quinta-feira, no dia 8 de outubro. Olhem só qual vai ser o desafio. Para você causar 200 de dano, utilizando as garras do Wolverine, e a recompensa aí da próxima semana, é esse emoticon do Wolverine, né, como dá pra ver na tela. Então tá aí, manos, o próximo desafio do Wolverine, claro, né, a recompensa não é tão da hora assim, né, como a skin que foi liberada aí nessa última quinta-feira, de qualquer forma, se você tá afim, né, de completar todos os itens do conjunto do Wolverine, esse vai ser o próximo item a ser liberado aí dentro do jogo, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado e não utilizar, por enquanto, pelo menos, o gesto embutido do Wolverine, porque acontece um bug de vez em quando, naquele remove, aí o item da sua mochila, com certeza é um bug muito chato, e também comentam o que você achou aí do ônibus de batalha, que tá sendo desenvolvido pelo Tony Stark, né, provavelmente vai ser lançado muito em breve no jogo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e pra todo mundo ficar ligado, que já na próxima semana, muito provavelmente, as decorações de Halloween já vão aparecer no mapa, e quem sabe, né, logo em seguida, o evento de Halloween já vai começar, aí nesse ano no jogo também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!